Marechar contra o ódio é o lema dos manifestantes que este sábado se irão à rua em São Petersburgo. Criticam a xenofobia e a intolerância que dizem estar a ganhar terreno na Rússia, sobretudo junto dos mais jovens. A ativistas e a oposição apontam o dedo ao partido Vladimir Putin no poder. A xenofobia e o ódio fazem parte da ideologia deste governo. Verificámos, no entanto, que nos últimos anos se tornaram também populares junto das aulas liberais. É por isso importante que as pessoas com posições liberais e democráticas se manifestem contra esta doença que afeta o país. O que está a acontecer com os imigrantes, lésbicas, gays, bissexuais ou transgéneros é horrível. E está a ser fomentado pelo governo para desviar as atenções. A marcha que se realiza desde 2004 parece, no entanto, estar a perder adeptos. Em 2012, centenas de pessoas cheiram à rua. Este ano foram apenas algumas dezenas. 20 anos... 20 anos... 20 anos... 20 anos... 20 anos...